Galera de Deadpool, Wolverine, estamos chegando no UCM, com os atores que a gente conhece, os atores clássicos de cada um, agora a gente tem multiverso e tudo mais, né? Então será que não podem aparecer variantes dos dois em algum momento? Ó, eu acho que a chance disso é alta, de verdade, acho que todo mundo adoraria ver algumas dessas variantes, e afinal o que a Taylor Swift tem a ver com isso tudo? Você vai entender agora nesse vídeo. Dizem, você já turbinou as suas redes sociais com inteligência artificial? Tá ganhando dinheiro com o IA? Se não, então você tá muito atrasado, tem de te falar. Então o jogo agora, galera, é colocar as IAs pra trabalhar pra gente, é pra isso que a Dunk Code IA lançou uma oferta única no Brasil. É o Dunk Hub, que é um pacote, casca-grossa, com todas as possibilidades de IA, pra você criar o que você quiser, tudo junto, todas as IAs num pacote só. Olha só o que vem, o e-book generator, que é uma IA especializada que cria e-books autorais pra você. Você aperta um botão, o e-book sai todo pronto pra você, só cadastra com uma plataforma e bem. E também o copy generator, que faz conteúdos infinitos de texto, imagens, carrossel, anúncios, tudo pra turbinar as suas redes sociais. O Code Quick é um criador e interpretador de códigos pra sites e aplicativos. E o GPT Max, galera, que você treina a tua própria IA pra fazer o que você precisar. Só por isso já seria incrível assinar o Dunk Hub, mas nesse mês ainda tem vários bônus insanos, gratis. Tem o My Images, que é um criador de imagens autorais pra você, que já vem com assinatura vitalícia do Mid Journey. Olha isso. Vem de bônus também dois cursos, o de Ingeria de Prompting e o curso IA pra negócio. E também, seguro, Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz pra você usar como você precisar. Pra garantir tudo isso é só você assinar o Dunk Hub. O acesso é vitalício pra sempre e você paga menos de R$3,20 por dia. Que absurdo, né? Terminou o boleto, as parcelas, pronto. Nunca mais você paga nada e usa tudo pra sempre. Acabou o pagamento. Clica no link da descrição e aproveita. Inestrantes, peter aqui! Bom, pelo primeiro trailer de Deadpool e Wolverine já deu pra sacar que a gente pode ter algumas variantes do Deadpool. E pensa, porra, na boa, se vai ter variantes do Wade Wilson, deve ter também variantes do Logan, concorda? Mas quem que vai fazer essas variantes e quais vão ser essas variantes, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente sabe quem que vocês gostariam de ver. Quer apostar? Dolby Scott! No primeiro filme dos X-Men, o Hugh Jackman não seria o Wolverine, não sei se você conhece essa história. O papel não seria dele, do Hugh Jackman, não foi pra ele. Foi pro Dolby Scott, que também tava escalado pra Missão Impossível 2. E por conta da agenda dele, teve que largar o papel do Logan. Ele se lamenta pra caramba disso, por sinal. Então a segunda opção acabou sendo o Hugh Jackman, que na época nem era tão conhecido, ok? Ele ficou, o one hit dele foi o Wolverine, e acabou dando super certo, lógico, né? Então trazer o Dolby Scott agora como Wolverine alternativo, pô, seria uma sacada genial. Seria bacana pra caramba a gente ver no cinema. E seria quase como o What If, de como teria sido toda a franquia com ele no lugar do Hugh Jackman. Seria maneiro demais, né? Scott Eastwood! Bom, a lenda Clint Eastwood foi uma das inspirações na criação do Wolverine nos quadrinhos. Não sei se vocês sabiam dessa, ok? Isso fica claro em histórias como por exemplo o velho Logan, né? Que é basicamente um faroeste com super-heróis, pô. A gente percebe o core, a alma do Clint Eastwood ali. Sendo assim, muita gente cogita o Scott isso, que é filho do Clint no papel do Wolverine, tá aí a oportunidade perfeita pra isso. O Scott eu acho que ele tem toda uma postura diferente. Eu acho que faria dele tipo um Wolverine ótimo pra aquele universo dos Illuminati, sabe? Talvez até assumindo o lugar do Professor Xavier, que foi morto pela feiticeira de Kalat em Doutor Estranho 2. Karl Urban Outro ator que muita gente gostaria de ver na pele do Wolverine é o Karl Urban, que é o Billy Butcher, do The Boys. É o Butcher. O próprio ator diz que até faria, mas ele se acha velho demais pra uma trilogia por exemplo, né? Ou pra alguma hora ainda dentro do sempre, tipo uma saga inteira. Não tem problema, ele poderia fazer só uma ponta nesse filme do Deadpool, e seria épico demais. A galera do cinema, e abaixa com ele, hein? O Karl Urban tem toda a pinta de uma versão mais velha do Wolverine, né? Tipo na linha do filme Logan, eu acho. Eu acho que seria bom demais de ver. Grant Gustin E pra não dizer que a gente não tem variantes do Deadpool, o Grant Gustin seria perfeito pra uma delas, hein? Exatamente, não tô mentindo, é esse aí mesmo, o Flash da série do Arrowverse. E calma, tem um motivo pra isso, não tô inventando isso não. Quando a série acabou, ele participou de um comercial com o Ryan Reynolds, onde os dois fazem piadas com o Flash. A gente sabe que o Ryan Reynolds adora essas ironias aí. E porra, talvez um Flash Pool fosse um conceito interessante, sabe? Até mesmo pra dar aquela zoada na DC, algo que o Deadpool vai muito bem nos dois primeiros filmes. Já pensou se rola isso? Pô, ia quebrar a internet, né? E provavelmente iria irritar uma galera da DC e da Warner, o que vocês acham? Mas quem liga, né? Daniel Radcliffe Exatamente, Harry Potter, cara. Desde que o Hugh Jackman se aposentou do papel do Wolverine, né? Antes de ser convencido a voltar, muita gente pediu o Daniel Radcliffe como Logan. A ideia parece estranha, eu sei que parece, mas não é. Depois que a saga do Harry Potter acabou, o Daniel Radcliffe fez uns papéis muito doidos aí. Tipo, dá pra perceber, ele ganhou uns músculos, hein? Músculozinho, né? Ganhou umas coisinhas, ficou com um shape. Então sim, ele tem um perfil bom pra fazer Wolverine. O cara é baixinho, né? Tá troncodinho. E não é qualquer Wolverine. Na real, o trailer já deu. Eu entendi que a gente vai ter o Patch, que é o... qual o nome dele? O Caolho, né? Eu falei em inglês, esqueci do português. Que é a identidade secreta do Louro quando ele tá em Madripoor. E alguns acreditam que o Caolho vai ser vivido pelo Daniel Radcliffe. Será? Será que vai ser... Será que o Harry Potter vai ser o Caolho, cara? Eu acho que tem tudo pra ser épico, mas eu torço pra que seja momentâneo também. Porque eu acho que botar o Harry Potter pra ser o Wolverine durante muito tempo, acho que... Eu não escolheria, ok? Mas já quero saber de você, você concordaria com isso? Blake Lively Bom, a Blake Lively é a esposa do Ryan Reynolds na vida real. Os dois só contracenaram uma vez, né? Naquele filme horrível do Lanterna Verde. E esse novo filme Deadpool pode ser a oportunidade perfeita pro encontro do casal, né? Ou seja, um reencontro do casal. Cheio de piadas quebrando a carta parede. Seria bacana pra caramba. Principalmente se ela for a Lady Deadpool, que é uma variante feminina do Deadpool, né? Que é basicamente tão caótica quanto o Deadpool. E isso tem muito potencial e uma chance boa de acontecer. Se rolar, pode se preparar pra alguns dos melhores momentos de todo o CM. Acredita. Keanu Reeves E o Keanu Reeves? Como vai aparecer na Marvel? Ele até já conversou com o Kevin Feige, ok? Mas não acharam o papel ideal pra ele ainda, apesar dele dizer que adoraria fazer o Wolverine. Ele disse que adoraria fazer o Wolverine. Pois tá aí a grande chance do Keanu Reeves. O cara poderia ser um Wolverine extremamente casca-grossa. Quase o John Wick dos Wolverines, sem trocadilho. Seria algo da linha do velho Logan. Mas poderia ser uma participação bem legal. Talvez a versão mais violenta do Carcaju no cinema. Já pensou nisso, galera? Bom, os fãs sempre pedem o Keanu Reeves. E também já demonstrou interesse. Então porra, o que falta pra tentar? Só pra pelo menos um pouquinho, né? Walker Scobell O Walker Scobell é o Pierce Jackson da série nova do Disney Plus. E tem um rumor que ele vai ser o Kid Bull, que é a variante criança do Deadpool. Mas calma, esse rumor não surgiu do nada não, ok? Acontece que o Scobell já fez a versão criança de outro personagem do Ryan Reynolds, lá em Projeto Adam. E na mesma época surgiu um vídeo dele, gravado pelo próprio Ryan Reynolds, repetindo o monólogo de Deadpool 2. E eu vou te falar que o moleque mandou bem demais. Então assim, conhecendo o Ryan Reynolds, dificilmente ele deixaria isso passar. E eu aposto demais nessa versão do Kid Bull. Tem tudo pra rolar. E esse moleque é o capeta, cara. Taron Egerton Bom, há muito tempo, galera, o Taron Egerton é o favorito dos fãs pra ser o novo Wolverine do CM. Eu curto pra caramba, eu acho que funcionaria pra caramba, ok? O cara tem preparo físico, tem talento pra caramba, né? Até o Hugh Jackman já disse isso, que seria uma boa substituição. E você quer uma oportunidade melhor pra apresentar a variante principal do Wolverine do que essa? Eu acho que não tem. Ele teria até mesmo a oportunidade de contracenar com o Wolverine do Hugh Jackman. O que seria épico, né, pra uma passagem assim de bastão. Pô, seria maneiro demais. E assim, ele ainda é o preferido de muita gente pra esse papel. Eu não consigo pensar num nome melhor, sinceramente. Se acontecer, esse Deadpool e Wolverine seria simplesmente histórico. Taylor Swift Bom, eu falei da Taylor Swift no começo desse vídeo. Acho que talvez você não tenha entendido nada, né? Pedro, ficou louco? Calma, vou te explicar. Aparentemente, a Taylor Swift é fã do Deadpool e já apareceu fantasiada como ele lá numa festa de Halloween há alguns anos, ok? E por causa disso rolam rumores que ela pode aparecer no filme. Alguns acham que ela vai ser a Mutante Cristal, ou sei lá, vai aparecer como ela própria, né? Mas todo mundo queria ver mesmo a Taylor Swift como Lady Deadpool, voltando a vestir a fantasia. Bom, possibilidade de piadas com isso seria gigante. Pensa na possibilidade de quebrar a quarta parede, o Deadpool zoando ela. O filme ia viralizar demais, né? Imagine, conhecendo a Swift, provavelmente ia bater recorde. Record pra caramba de bilheteria. Eu não sei se vai mesmo acontecer, mas se acontecer... Ah, se acontecer... A internet explode de vez. E não esquece de assinar o Dunk Hunt pra ter todas as ferramentas de IA e os bônus também que vão na tua mão hoje, ok? Vem no link na descrição e bora mandar ver com um monte de IAs trabalhando pra você. Agora me diz você, quem mais você gostaria de ver como variante do Deadpool ou do Wolverine? Alguém que não está nessa lista aqui? Diz nos comentários, manda ver ou dessa lista aqui, quem que você gostou mais? Quem que você queria muito que acontecesse, que aparecesse lá? Toca aqui e se inscreve no canal, mantenha a tua inscrição, confere agora. Mas o mais importante é você que está inscrito, ativar a notificação. Porque pelo menos você garante que talvez chegue a notificação pra você. Porque nem assim, né? O YouTube às vezes não entrega. Mas pelo menos você garante ficar mais antenado no que está acontecendo no universo Nerdisco. Obrigado de coração, galera, por tal multiversão Nerdisco com você é melhor ainda. Até a próxima, fui!